Quando todos os meus dedos já não cabem mais em mim Quando o céu está de longe e parece que é o fim Quando o vento está em volta, o mar não quer se acalmar Quando as horas do meu relógio se demoram a passar Muitas vezes os seus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu amo pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do meu lado Eu és maior E a dor que possa sair e marquilhe assim com a sua dor Nunca, nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar E que eu sei que eu tenho certeza que pode se entregar Este tempo é necessário pra se amadurecer E depois tem novidade pra você Eu creio em Ti 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 E não recebe o abraço meu Pois não soubida como eu Eu fui o meu sim Eu fui o meu sim Descansa em mim Eu fui o meu sim Descansa em mim das mentiras Eu fui o meu sim